Música Olá, tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de um ótimo potencial no seu mapa astral, na constelação de Leão. Este é um vídeo atemporal, eu estou gravando no dia 7 de abril, então a partir de hoje as energias estão acontecendo, estarão acontecendo em breve. Nem tudo é pra todos, então pegue somente aquilo que ressoa com teu coração. E com a tua maneira de viver. Agradeço a você inscrito, a você que está chegando e que vai gostar da nossa energia, vai tocar o sininho e vai vir fazer parte da linda família da Cigana Isolda. Nesse canal não tem gente ruim, eu só vejo comentário bom, não tenho gente chata, nem gente que critica, é muito respeito, muito amor e muita consideração com a minha espiritualidade. E eu agradeço. Minha agenda para o mês de abril está aberta e o vídeo também do mês de abril, com as previsões astrológicas, também já estão aí no canal. Então, confira o que os eclipses, são dois eclipses em abril, que eles podem trazer de bom ou alguma coisa ruim dentro do seu mapa astral. E lá vamos nós, a energia para leão, oráculo da sabedoria, palavras de luz, palavras de ensinamento, de conhecimento, de reflexão para todos nós. Oráculo da sabedoria. Leão, faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar sua energia. Ou seja, quando nós fazemos uma escolha, nós devemos pensar na consequência que aquela escolha vai trazer. E não adianta fazer uma escolha e depois dizer, ah, se eu tivesse escolhido o azul ao invés do amarelo. Não. Se você escolheu o azul, assuma seu gosto, sua escolha. Seja fiel às suas verdades. Gosta de azul? Pronto, gosta de azul. Acabou o problema. Não adianta virar ou beber e dizer, ah, o amarelo é mais bonito. Não, você escolheu o azul. Acabou o azul. É azul e ponto. Acabou. É isso. Vamos lá. Optiá, optiá, ciganizuda. Olha, vocês já vêm com a carta da árvore, que é uma carta, o quê? De tradição. É uma carta com duração longa. É uma carta de saúde, de coisas que vêm para criar raízes, para dar frutos. Então, aqui, confirmando escolhas, devem ser mantidas. Olha aí. Nossa, veio bastante carta. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Nossa, todas as cartas muito boas, né, Leão? Olha aí. Punhal, que corta todo mal. Vamos lá. Base energética desta leitura vem da árvore. Essa árvore espelhada com o fundo, que é o cachorro, fala de alguém que está vivendo com uma alma gêmea, que é um amor forte, verdadeiro, tá? E também me fala de alguns leoninos que trabalham com equipe médica, com profissões de apoio à saúde. Leoninos que estão num momento muito próspero da sua carreira. Olha aí que maravilha, né? Essa lâmina da árvore, ela representa tudo aquilo que vai ser conquistado, que vai dar frutos, que vai se enraizar com força, que são coisas que vieram para ficar na sua vida. Aqui fala também que você deve aproveitar as forças da natureza, tomar um banho de chuva, um banho de rio, um banho de mar, andar na grama descalço, se reabastecer com as forças da natureza. Lembrar sempre de semear sementes do bem, de cuidar das suas emoções, ver a beleza, agradecer para merecer. Nesta linha vocês têm a âncora com os lírios. E aqui eu vejo uma nova aliança, uma nova sociedade, um novo amor, que vem trazer uma relação estável, segura, que vai durar por muitos e muitos anos, se não durar até que a morte os separe. Então, assim, algumas pessoas encontrando-se, ainda não está vivendo, mas encontrando sua alma gêmea. Aqui os lírios, vem falando de alguns leoninos e leoninas que precisam cuidar do seu aparelho reprodutor. Ovários, testículos, útero, próstata, dá uma olhadinha na bexiga, aí dá uma olhadinha no seu aparelho reprodutor e urinário, tá precisando fazer um check-up aqui, dá uma olhadinha. Pode ser disfunção hormonal também, tá? Nessa coluna você tem os peixes com a foice. Vem aqui alguém que estava procurando por um crescimento financeiro, por uma estabilidade, assumindo um concurso, tendo o seu dinheiro todos os meses, alguém que está conseguindo um trabalho, né, carteira assinada, remunerada. Então, assim, tem um dinheiro entrando aqui, inclusive até pra quem é autônomo, suas vendas aumentando, vem aqui uma entrada, uma prosperidade, uma entrada de dinheiro, tá? E a foice traz um alerta aqui pra alguns leoninos que vão passar por algum tipo de cirurgia. Olha, ela vai ser muito bem sucedida, não tenha medo. É uma cirurgia necessária pra que você ganhe saúde, tá bom? Não precisa ter medo. Nessa diagonal você tem a fada com a criança. Essa fada, eu posso estar falando com uma leonina que ela é médica, ela trabalha com cura, mas também posso estar falando com uma leonina que é tipo uma benzedeira, uma herveira, ela sabe manipular as ervas. Ela pode estar entrando aí na menopausa, precisando procurar um médico pra cuidar dos seus hormônios, né, da saúde do seu aparelho reprodutor, pra que ela mantenha, né, uma saúde boa, pra que ela tenha essa nova fase chegando na sua vida, a idade da loba, seja uma fase estável de muita saúde que você continue curando as pessoas. Pode ser médica, pode ser dentista, alguma coisa ligada à saúde, tá, gente? Fisioterapeuta, é alguém que cura. Nessa diagonal, vocês têm o jardim com a cegonha. Eu vejo alguém realmente aqui que confirma a estabilidade social assumindo um concurso. Você prestou um concurso, você vai ser efetivado. Você vai se recuperar das dívidas, vai encontrar segurança, você vai conseguir aquilo que tanto almeja, aquilo que quer, tá? Nesta coluna, você tem como base energética a âncora. Vocês vejam que isso de concurso não é pra todo mundo, né, é bem específico. Então, é só pra você que prestou concurso mesmo, né? A âncora, quando eu olho ela aqui com essa cartinha do cachorro, eu vejo uma amizade por interesse, alguém que é seu amigo porque tá levando vantagem em alguma coisa. Preste atenção que isso não é amizade. Já aqui, eu vejo uma mulher de muita confiança. Alguém que tá sempre do seu lado, pro que der e vier. Alguém com quem você pode contar em qualquer situação. E todas as conversas delas são pra crescimento, pra evolução. Eu arrisco até dizer que é uma mulher bastante espiritualizada. Nesta coluna aqui, você traz como base energética os lírios. Os lírios espelhados com o cachorro, fala de uma amizade fiel, que te traz apoio, sabedoria, te ajuda a planejar e executar projetos positivos para o bem, para o crescimento. E, infelizmente, aqui eu vejo um casamento de leoninos que não é de alma gêmea. É um casamento que causa muitos problemas na sua vida. E que se você não tiver a sabedoria necessária para enfrentar, é uma apurrunhação sem fim. Mas eu vejo aqui também que é um casamento de longos anos, que só vai se desmanchar com a morte. E esse leonino, essa leonina que faz parte desse casal, já está procurando ajuda espiritual, está se harmonizando, porque sabe que esse casamento é kármico. Só vai se desfazer com o falecimento da outra parte. Então, força na peruca, muita oração e meditação. Nessa linha, vocês têm como base energética os peixes, carta do din-din, né? Espelhado com esse cachorro, fala de uma parceria financeira forte, né? Uma sociedade que prospera, que dá muito certo. Mas também te alerta que existe o tal amigo, né? Ou amiga interesseiro, não é seu sócio. É alguém interesseiro no seu sucesso financeiro. A fada e o jardim fala que essa sociedade vai crescer. Vai ter aumento no negócio, aumento de cliente, aumento de venda. Vai ficar tudo maravilhindo, tá? E eu vejo muito sucesso, principalmente se o sócio for mulher. É prosperidade, tanto pra uma leonina, quanto pra quem tem uma sócia leonina, tá? Ou um leonino que tem uma sócia mulher. Aqui o negócio, tô vendo, muita entrada de dinheiro. Nessa linha aqui, vocês têm a carta da foice como base energética. Espelhada com o cachorro, a gente vê que essa amizade falsa vai ser cortada. As mentiras e a falsidade irão acabar. Você vai descobrir alguma coisa que vai trazer uma mudança positiva na sua vida. Algumas coisas vão clarear na sua frente. E você vai voltar a ter uma vida feliz. Porque essa pessoa é como se fosse um hábito ruim, uma nuvem escura sobre a tua vida. Então, vocês vejam que isso é energia pra várias pessoas, né? Em várias situações. Nem todo mundo tem um casamento ruim. Nem todo mundo trabalha na área da saúde. Nem todo mundo tem uma alma gêmea, ainda mais pode ter. Então, assim, leão. Para, respira, se harmoniza. Até porque esses eclipses pedem meditação e harmonia. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a meditar em seis minutos. Então, vamos nos acalmar. Vamos crer que tudo que nos acontece é pra melhorar a nossa vida. Agradeço a Deus, aos seres de luz que aqui estiveram trazendo estas mensagens. Que nós possamos abrir as portas da nossa vida para a entrada dos anjos do Senhor. Que nos abençoarão com saúde, com harmonia, com prosperidade e muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo muita luz, muita paz no teu coração. Agradeço a Deus, aos seres de luz, muito bom. Agradeço a Deus, aos seres de luz, muito bom.